Na maioria das vezes, nos momentos que você mais precisa, você sempre está só, não é? Na maioria das vezes que você precisa de um abraço, que você precisa de uma palavra de conforto, que você precisa ouvir, vai dar tudo certo, você nunca tem alguém pra falar, não é? Sabe? O Senhor, Ele permite todas as coisas. E nesse momento, tudo isso que você precisa é de um pequeno momento, só você e Deus. Porque tem coisas na tua vida que só quem vai fazer é Deus. Pra preencher esse vazio, só Deus. Pra te dar aquele abraço que você pode sentir bem abraçado, bem aconchegado, bem confortável, só Deus. Que é aquele abraço verdadeiro, pra você sentir amada, pra você se sentir uma pessoa especial. Só Ele pode te fazer assim. E é por isso que o Senhor permite que tudo isso aconteça. Pra que você, que por mais que esteja difícil, você se sinta a pessoa mais amada do mundo. Se sinta amada por Ele, que é verdadeiro. Por Ele que nunca vai te abandonar. E não importa o momento que você se encontre, Ele vem sempre estar com você.